Recentemente, o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, propôs que todas as pessoas que fossem renovar sua habilitação deveriam fazer um curso de atualização e uma prova ao final para a medição do seu conhecimento. Foram muitas as críticas, inclusive essa resolução foi revogada por esse motivo. Muitas das pessoas alegaram que não precisavam de curso, afinal de contas elas já eram motoristas há muito tempo experientes e um curso só seria uma forma de burocratizar essa renovação. Então eu faço uma pergunta, você se considera um bom motorista? Olá, eu sou o professor Carlão, muito bem-vindo ao Manual do Trânsito. Se você já é inscrito, já vai deixando o like e se não for inscrito, mas gosta de trânsito, pode se inscrever que com certeza você vai aprovar nosso conteúdo. Estamos propondo aqui no Manual do Trânsito um teste com apenas 5 perguntas para saber se de fato você pode ser considerado um bom condutor ou não. Esse teste foi proposto por meu amigo Ronaldo Cardoso do canal Leg Trânsito e do site autoescolaonline.net e eu resolvi replicar aqui. Deixo agora aí 5 perguntinhas para que você possa responder e avaliar se você de fato minimamente é um bom condutor. Então, vamos lá. 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 E aí, o que você achou do teste? Achou fácil, complicado, mais ou menos? No próximo vídeo, nós vamos dar a resposta. Mas não perca tempo, deixe aí nos comentários o número da questão e a opção que você escolheu para que você, no próximo vídeo, possa avaliar quantas realmente acertou. Quero deixar um grande abraço para a última turma de qualificação para taxistas do Recife, da Veneza Consultores Associados, que se auto-intitularam a turma da Pantera Cor-de-Rosa. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Música 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 Música